Mídia Gamer, onde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. É, porque isso é o seguinte, se não fizer o sistema aí certinho, cara, sem chance de ganhar aquelas keys, mano. Agora... Não fala de nada aí, André. Esse chapelão aí, fala pra você, cara. É, não, não, aí é complicado. Deixa eu ver. Ah, não, esse arranha-céu eu curto, mano. Não sei se esse mapa aí eu gosto dele. Não, não é nada esse mapa, mano. Deu curto, velho. Só tem papel. Olha lá, já achamos, tá embaixo, mano. Tá na gueixa ou não, né? O drone localizou uma bomba. Ah, tá no quarto. Chique. Ó, colocaram uns fantasmas aqui. Tá no quarto, eu vou amassar. 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 Tá no quarto, mano. Fala que merda. Tem cara direita. Eita. Aí você me fode, André. Cadê você? Ainda falei, André. Tem cara direita. Aí vocês não tiraram uma entrada. Não, filho. Eu sou meio violentão, mano. Ai. Tem neguinho aqui. Mano, tá lá atrás, velho. Que merda. E aí, Medal, beleza? Olha como que vem. Tamo junto aí, mano. Nossa, não era pra ter Arrebentado no chão, mano. Ô, Junior, é o seguinte. Como você acompanha o canal faz muito tempo, cara. E eu sei que você é um cara que joga sério e tal. É só você entrar junto com a gente. É, tipo, ver aí o dia que você pode jogar, mano, e já era. Oi. É, Facer. Defenda a localização das bombas. Os inimigos acharam uma bomba. Preparado pro ataque. E agora, irmão? Não sei, cara. Eu chamei todo mundo pra conhecer, hein? O meu tá em cruz na sua. Vê aí. Aí, ó. Ele vai ficar falando até amanhã, mano. O metralha... É, é verdade. Insano. Galera, por enquanto, o metralha não tá fazendo jogando com o script. Mas ele vai fazer. A gente tá fazendo jogando com o mesmo. A gente tá jogando com o outro. 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 E aí, broodipedal. Tamo junto. Felipe Veloso BR. Tamo junto. O Felipe Veloso aí, mano. Sempre participando. Fala comigo distante. Fala comigo distante. E pra quem não participa das lives, mano. Pra quem não participa do canal do... 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 Mineirinho, mano. Participa aí. Dá aquele follow. Aquele apoio. Aquela ajuda, mano. Que eu garanto pra vocês. Vocês não vão se arrepender. Ótima qualidade. Não só o meu, mas metralha também, galerinha que tá acompanhando o meu canal aí. Deixa um follow lá que a gente transmite sempre que pode. Metralha transmite na parte da manhã ou na parte da tarde ou noite. Então sempre tem live pra vocês aí. Vixi, já tomei tiro aqui já. Otávio. Valeu, Felipe. Tamo junto, meu querido. Quase matou já, mas... Nossa, mano. Eu tô com 13, divino. 13. Mais seguidor. Tamo junto, meu querido. Ué, nóis. Aí sim, Scant.br. Scant.br. E... Se não, não tem poder. O Gabriel, ele entra, ele sai. Ele dá join, ele segue, ele volta, ele sai. Ele, mano... O guardião... É o cara, mano. Esse aí é um cara que eu considero. A gente jogou junto aí. Só que o problema é que ele joga... Mano, atrás, André Mello. Onde é eu morri, tem a... A Ribana. A Ribana, ela tá miradinha aí, ó. Onde é que eu morri? Tá com pixel ali, monstro. Nossa. Galerinha, quem ainda não sabe, enquanto o metralho não tá transmitindo, eu sempre transmitindo. Às vezes a gente consegue transmitir. Enquanto vocês estão acompanhando a live... Joga a granadinha, joga a granadinha. Vocês estão acumulando pontos. Nossa. Olha a nossa. E no final do mês, quem te vai... O cara, aquele negócio de arame não foi... Não deu tiro nele. Vai ganhar um prêmio aí. Gabriel, principalmente, na minha live, ele tá em primeiro lugar, porque ele tá com mais de 200k. Então, Felipe, eu não vou jogar forte hoje. Hoje eu só vai ser o Rainbow Six, tá? E, mano, eu tô muito empolgadão aqui. Eu tô matando nada, mas eu gosto. Hoje no Force tá só eu, eu acho. É, ele falou assim que não vai jogar com o Nube, ele falou que não gosta de jogar com o Nube. Essa risadinha irônica, rapaz. Obrigado, Felipe. Olha pra você ver. Mó estrelinha. Como é que é? Seu Nube do caralho. Pô de bota, ó. Pô de bota. Ó os caras tirando o André. Ô, não deixa o Gabriel falar assim com você, não, mano. Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas. Que? Quer ver o... Carolina e minha bebê. Ah, morri. Quer dizer, meu drone morreu. Hum, pão de... Olha lá, um pão de batata. Que é muito bem-vindo aí, galera. Pão de batata. Eu deram bem falha, não? Tem falha ainda armada aí? Não, morri. Não, matou o drone, essa merda aí. O drone, essa merda aí. Tá tendo uma guerra aqui, galera. Guerra da farinha. Eita. Quando a sorvete já vai pro lado errar. O que que dá, ó. Bá, cão. Alimenta, eu não sei o que dizer, cara. Aí, menino. Pão de bota. Olha só, olha só. Olha só, olha só. Olha que ele tá rolando. O que que tá pegando? O que que tá pegando? O que que tá pegando? Porra, tapa. Aí, ó, eu te perco, ó. Tá dando um delay? Delay não, gente, cara. Delay aqui na minha live, né? Pô, de bota. Opa. Tô dando sem áudio? Não, cara. Eu não mexo com isso. Pelo menos um, mano. Tá dando sem áudio? Não, pô. Que isso, mano. Oi. Tem nego? Deus me livre. Tem nego em cima? Quem tá derribando? Tem nego em cima? Ah. Tá bom. Tamo junto, rapaziada, meus queridos. Amores. Ô, metralha, você sabe por que eu comecei a transmitir de web, né? Pô. Pô, eu vou botar pra você. Pô, aí o povo tá falando, né? Aí, depois que eu passei pra mim, que eu comecei a transmitir de web, né? É, porque é tipo assim, né? Aí o senhor falou comigo. Pessoal, olha, assim, né? Me transmite pro tiozão o tiozão é. Aí, depois chegou pra mim e falou, pô, cara, achei que você era o maior tiozão quarentão, velho. Aí, eu falei, por que, você tem o maior vozeirão, cara? Eu falei, não, pô, tiozão não, cara. Tiago. Tiago. Pô, meu, posso ver, cara. Imagina, falando no seu ouvido, eu roubei até os cabelos da caquim, velho. Chiu. Nem tanto, nem tanto. Chiu. Senha, bem-vindo ao canal aí, meu querido. Bem-vindo ao canal do Mineirinho. Mano, eu tô aqui só na, só na spray. Gente das forças de Mineirinho. Só na só spray. Tô só na... Eu tô só, tô matando. Eu tô sem outra coisa, quem que tá? É a Ribana, só proteger a Ribana. Mano, ô Ribana, cuidado com o buraco. Tiago, você é muito bem-vindo ao canal do Mineirinho, meu querido. Tamo junto com a coisa. Meio muito bem-vindo, o Michael Douglas vai acompanhando a gente. Ai, ai? Ai, foi. Ai, foi que é lindo. Ai, eu já tô ficando. 4K, filho. 4K, vai brincando, mano. Vai brincando, velho. Passa eu. Que isso, eu vou pegar a Hype Zone, cara. Vocês vão pegar a Hype Zone daqui nada. Não duvida. Morri, gente. 4K, mano. Você é louco. Primeira vez que eu faço isso. O Mineirinho tá aceitando aí, convite o stream dos nossos seguidores. Apenas para os seguidores. Sim, seguidores. A gente vai ficar um Mineirinho depois aí, tamo junto. Caiu, mano? Toma. Nossa, estranha. Essa é a internet de qual? Achei que era o Ivelox. Tira não, só bem falou. Você tem como virar a câmera agora não. Vai dar a viva e é a melhor internet que eles falam. Tem como virar a câmera não, não tem como deixar assim. Não tem como virar não. Tá bom. Tô fazendo coisa. Não é. Melhor que você já fez, gente. Ah, tá vendo, gente. Marente reforçada. É estranho. Ficou muito ardente, por que ele coloca o pinismo no padrão não? Ah sim, ele coloca o pinismo no padrão não É lógico, é mó bom Gosto que eu quero ver quando estiver sentado no vaso Não dá não, fi Não dá gosto isso agora não Coloca o fone aí Dois cegão Mano, é o seguinte Mano, é o seguinte, como é que nós vai fazer aqui só nós dois? Meu filho, você defende o bom viado O louco, mano, os cara já entrou, mano Ó, tem aqui ó Por isso que eu não vim jogar aqui por agora Já foi pro saco, hum Ai, tomei Mano, eu não acredito que eu vim sair Meu filho, é coisa de mineiro Tem nas costas Não Não, às vezes sim É isso Eu chamo sim, Michael Não, cara Então só porque você falou isso nós vamos jogar um aqui Caramba, mano Tem uma mensagem no PV aí Que isso, velho Que isso Já manda mensagem no PV aí, Michael Vou te chamar assim Vamos jogar pelo menos ou vamos jogar comentários Entrou aí ó, sua esquerda, sua esquerda Entrou na sua esquerda Ele tá aí ó Ele vai plantar, ele vai plantar Ele vai plantar Ele vai plantar O que que faz? Atrapalha sim Caiu nossa armadilha Teste a um agente inimigo vivo Teste a um agente inimigo vivo Ô Júlio É, me adiciona aí, cara Eu não acredito, mano Eu não acredito Eu ia matar o cara, mano Eu sei como adicionar vocês aqui agora Acho que é mesmo a game tag aqui ó Que o boot pra mandar pra vocês aí ó Meu Deus do céu, cara Meu Deus Tchau!